Oi gente, hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio que vai ser assim, o papai vai jogar, olha só, ele tem moedas aqui e ele vai jogar aqui dentro da piscina, gente. E quem? E quem pegar. E quem ganha mais, ganha. Isso aí, quem que vai, o que que a gente vai ganhar, tipo assim, quem ganhar vai ganhar o que? Eu já sei. Um Pix de 100 reais. Isso mesmo, um Pix que eu vou fazer de 100 reais pra conta de quem ganha. A cada partida. Dá pra tomar um sorvete. Gente, e é a cada partida, tipo, eu ganhei uma partida, eu vou ganhar o Pix, e se a Duda ganhar a outra, ela vai ganhar o Pix também. Mas antes de tudo, já deixa seu like, já compartilha com todos os seus amigos, né? E gente, olha, a gente encheu a piscina, ela tá transbordando, pra ficar muito difícil. Vai, Clara, mostra a altura que tá. Vai valer usar óculos, porque moeda é difícil. Tem que enxergar debaixo da água, né? Gente, olha, tá bem difícil. Vai ter várias moedas espalhadas, vai, Clara, mostra pra você ver como que é a piscina. Olha só, gente, olha só, molhou o botai. Olha, olha lá. Ó, deixa eu pegar a pia de água aqui. É bem fundo, ó lá, coloca a mão pra cima, Clara, pra ver a altura. Oi? É muito difícil alcançar as moedas no fundo. Coloca a mão pra cima e vai até o chão. Gente, parece ser rosa, mas é bem fundo. Olha lá, ó. Olha só. Parece ser rosa, mas é bem fundo, gente. Mas agora entra também. Vou deixar pegar a pia de água aqui e agora, ó. Vai lá, entra que eu vou... O pote da Duda é o rosa. Olha aqui, ó, tá aqui o pote da Duda. E o pote da... Não, o seu é o rosa. Aí o da Clara... Não, o amarelo é da Duda e o rosa é da Clara. E aí cada uma... Beleza. Então tá. Cada uma coloca as suas moedas no seu pote e aí a gente vai ter que contar. Lado direito, Clara. Lado esquerdo, Duda. Nossa, o pote tá saindo com água. Tá vindo água. Gente, olha só. Aqui estão as moedas. Vai pro cantinho ali, ó, que eu vou jogar as moedas pra cá e é isso. Daí que eu vou jogar. Só, amor. Tem mais aqui, ó. Não, pode jogar você, amor. Só que você tem que jogar bem espalhante. Eu vou jogar pra cima, assim, ó. Gente, saiam de baixo. Calma aí. Saiam de baixo. Deixa eu jogar o camelo. Um, dois... Calma aí, calma aí. Não, não, pera aí que eu vou jogar. Olha aqui, calma aí, Duda e Clara. Vem aqui. É, tem que ser bem rápido, porque assim, não é lardo não, que vai ter tempo essa jogada. Quando eu falar stop, quem pegou o maior número de moedas vai ganhar o Pix. Posso jogar? Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três e já. Valendo. Pode ir. Ih, amor, você jogou tudo no mesmo lugar. Não, eu acho que elas caísem... Olha lá, você caiu de baixo. Tem que ser rápido, Clara. Vai, Duda. A Clara já foi. Calma aí. A Clara já foi. Vamos ver. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez, Clara. É uma só. É uma só. Só uma de cada vez. Você pegou duas... É uma. A Clara pôs aqui uma. Vai, Duda. Vai, Clara. Vai, Clara. Calma aí, meu óculos. Vai, Clara. A Duda tem que... Qual é o lugar que eu vou botar? Vai, Clara. Tem que ser rápido. A Duda não tá conseguindo mergulhar. Vai, Duda. É uma de cada vez. Vai, Duda. Tá difícil aí, Duda. Duda, olha aqui. Você afogou? Entrou muita água no meu óculos. E aí... Lênis, não abre o óculos. Não, afogou com o olho? Não, é porque aí eu fiquei... Esperar mesmo. Vamos, gente. Ué, deu ruim. Ela tá apertando o óculos. Deu ruim o desafio. Vai lá. Vamos lá. Quer que aperta mais? Acho que vai ter que apertar mais. Uma pausa pra apertar os óculos. Volta a moeda da Clara. Volta no... Volta no lado? Eu tenho uma. Deixa. Não é. Não é. Deixa eu apertar o óculos delas e a gente volta. Tudo certo. Bora lá. Um, dois, três. Valeu, amor. Vai, vamos ver quem vai vencer, hein? Gente, olha. Se eu fosse elas, eu ia pegar as moedas de maior valor. Ah, com certeza. O que conta aqui é o maior valor. Olha só. A Clara trouxe uma. A Clara trouxe outra. O que conta aqui é o maior valor. Vai, Duda. A gente, troca no meu óculos. Não pode parar, você vai perder o desafio. E daí a Clara vai ser vencedora de novo. Gente, olha só o que é a Clara. Quanto tem aqui já? Olha lá. A Clara só pega as moedas altas. Meu Deus, a Duda vem vindo com uma. Vamos ver. Uma, mais uma. A Duda tá pegando moedas de menor valor. Vai, Duda. E a Duda tá ganhando muita água, gente. Ó, a Clara já vem voltando. E a Duda para muito. Gente, olha só. Se a Clara vencer esse desafio, eu que vou desafiar ela. E aí ela vai ver só se eu não vou ganhar. Vai, Duda. Vai, Duda. Vai, Clara. Dá vontade, né, amor, de ir lá e fazer no lugar dela. Nossa, dá muita vontade. A Clara pegou outra moeda alta. Nossa, a Clara sabe jogar. Vai, Duda. A Duda já tá parada de novo. Tem muita água. Vai, Duda. Vai, tira e põe no óculos e vira. É que a Clara não tá ligando com a água no óculos. Não tá, ó lá. A Duda tá mais sensível. Lá vem a Clara. Lá vem a Clara. Mais uma. A Duda chegou aqui com mais uma moeda. Põe aí, Duda. Vai de novo. A Duda para muito. Gente, é porque tá entrando muita água. Vai, Duda. Vai, Duda. Calma, cansei. Cansou, Clara? Ainda tem moeda aí, gente. Procura certinho. Cadê a Clara? Será que ela pegou alguma? Ó, Duda. Sabe, ela se joga e já volta com a moeda. Gente, a Clara já voltou com outra moeda. E olha aqui, amor. As unhas da Clara grande, da Duda, atrapalham o povo. É isso aí. As unhas da Duda tá bem menor, então... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, a Duda já perdeu o desafio. Amor, acho melhor você entrar na jogada. Aí ainda tem moeda, mas calma aí, gente. A ganhadora vai jogar com você. Hashtag papai. Sim. E daí vocês vão ver só. Olha só, a Duda pegou mais uma. A Clara pegou mais uma. Vai, você não pode parar. Vai, acabou a moeda. Oi? Acabou. Será? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem doze. Tem três moedas ainda. Tem três moedas. Tem três moedas. Agora que vai ficar difícil, amor, porque... Amor, pelo jeito, olha, a Clara ganhou. Pelo jeito é. Pelo jeito a Clara ganhou e a Clara vai desafiar você. Né, Clara? Gente, olha só. A Clara ganhou já? Já. Já ganhou. Já acabou. Clara, vem? Vai. Olha aqui, você já é a ganhadora. Meus parabéns. Você ganhou esse desafio, mas pode se preparar. Ô, Clara, pra garantir o seu Pix, você vai ter que ganhar do seu pai. Vamos lá, amor. Olha só. Duda, dá máscara pro seu pai. Porque agora eu cheguei, Clara. Duda, dá máscara pro seu pai. Vou usar isso aqui, amor. Vou usar isso aqui, ó. Vou usar isso aqui, ó. Ainda precisa, escorreguei. Olha só, vou jogar as moedas da Clara. Calma aí, amor. Calma aí que eu vou jogar. Meu Deus. Ó, eu tô pronto, amor. Gente, agora eu vou jogar as moedas da Duda. Vai lá. Pronto. Agora, gente. Eu vou ficar escorrendo. Já eu vou. Não, Clara. Não tá valendo, ó. Não tá valendo ainda, gente. Pode parar que não tá valendo. Para, não tá valendo. Joga lá. Vai aí pra mim. Vem, Clara. Aqui não tem. Parece injustiça. Vamos contar até três. Gente. Vai lá. Um, dois, três e... Valendo. Valendo, gente. Vamos ver, ó. A Clara tá aqui, ó. O óculos aqui. O papai falou que ia ser fácil. Vamos ver. Olha lá. A Clara achou uma, gente. Um real da Clara. Põe aqui. Cadê o negócio? Valeu. Duda, você tem que segurar o pote aí. Porque senão... Nossa, a Clara... A Clara vai garantir o Pix, Duda. Vai mesmo. Amor, a Clara já tá ganhando. Olha o outro mole ali, ó. Gente, eu puxei... A Duda puxou ele, viu? Olha, gente. Dois reais da Clara e vinte e cinco do papai. Vinte e cinco centavos só? Sim, só por cinco. Ih, já era. A Clara já é três reais. Meu Deus, gente. A Clara tá com tudo. Ela é muito bonita. Amor, você não falou que ia ganhar essa? Amor, é muito difícil. É que eu não tenho fôlego, gente. Não. Então, a Clara garantiu dois Pix. Então, ao invés de cedo, vai ser duzentos. Quatro reais, gente. Quatro reais. Eu tenho que gastar vinte e cinco. Ô, Duda, eu acho que a Clara consegue merecer duzentos reais de Pix. Uhum. O que que você... Gente, comenta aqui quanto a Clara merece ganhar. Mais de vinte e cinco centavos, gente. Ah, não, amor. Você tá pegando uma eda de vinte e cinco. É o que eu achei. Vinte e cinco, gente. Quanto a Clara merece, gente? Comenta aqui. Já tem cinquenta centavos aqui no parque. E comenta aqui se você mora aqui perto de nós, se você teria coragem de fazer um desafio com a Clara. Sim. Se você acha que você ganharia da Clara. Vai ser duzentos da Clara. Se você é competitivo, você vai ganhar da Clara. Gente, a Clara é o futuro de Goiânia. Não dá. Vai que um dia a gente pode fazer um com pessoas que moram aqui. Sim, aí a gente vai gravar um vídeo com vocês. É só comenta aqui bastante a cidade que você mora que a gente vai... Mais de cinco da Clara. Amor. Amor. Oi. Já era pra você. Não tem jeito. O pessoal... Pera aí. Olha só, o pessoal vai comentar aqui embaixo quanto a Clara merece ganhar de Pix nesse vídeo. Mais dez da Clara. Esse aqui já foi. Amor, fala pra Clara parar. Claro. Parou, Clara. Já ganhou. Você já ganhou. Já deu, gente. Olha só. Desiste. Eu tenho que ganhar. Olha aqui. Eu não decido. O pessoal de casa que vai decidir quanto que você vai ganhar nesse desafio lá no Pix. O Fabio ganhou, gente. Não foi a Clara. Eu vou falar um negócio pra vocês. Aqui, nessa coisa física aqui, eu não tô muito bom, né? Mas eu vou desafiar a Clara num joguinho. Aí eu quero ver se ela vai ganhar de mim. Pode jogar. Joguinho. Não sei. Eu vou escolher um jogo. Não, Duda. Não joga mais, não. Ai, gente. Eu ia jogar. Aí eu vou escolher. Olha só. Eu vou escolher um jogo. E daí eu vou desafiar a Clara e a Duda. E aí vocês vão ver quem vai ganhar. E agora eu vou ganhar, gente. Eu vou ganhar tudo, né? Clicem aí, ó. Hashtag papai. Vençam a Clara e a Duda. É que, gente, o problema é que a Duda... O problema é que a Duda não é competitiva. A Duda vai assim, ó. A Duda não é competitiva. Não é. E o papai achou que era fácil e não é. Mas parece ser fácil, mas é muito difícil. É muito difícil. Cansa muito. É muito difícil mesmo. Gente, mas então... Eu não tenho fome. Ah, calma. E já deixe o seu like. E coloquei lá no Instagram, que é arroba de Maria. Gente, comentei aqui o que vocês acharam desse vídeo. E sugestões de outros vídeos que a gente pode fazer. Mas então... Um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau. Ai, gente. Eu esqueci de falar. Eu estou muito feliz com os comentários de vocês, que é tudo hashtag Clara. Gente, Deus abençoe e proteja vocês na luz de Jesus. Amém? Tchau!